Eu sou a carinha do Youtube, aqui quem fala é TGGN aqui Temos aqui com um novo vídeo Flaca on, meu filho Hoje nós vamos lutar Vai, 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 vai Vou botar T3, você se inscreve, dá um like E eu e o MTGN vamos começar a lutar Vai Espera aí Já está do seu lado Vai, vai Um, dois, três e já Um, dois, três e já está do seu lado Não estou nem perdendo vida Agora estou Um, dois, três e já está do seu lado Um, dois, três e já está do seu lado Então vou comer também Vai Aí de novo Dessa vez eu vou ganhar de vocês Acaba logo esse peito Acaba logo esse peito Eu te mato Isso, vai, vai para a lava Vai para a lava Vai para a lava Vai, vai Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Ai caralho, tô com medo Ai caralho Morre, ai caralho Vai, morre 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 Ninguém vai ganhar Morre, ai Não, deixa eu sair daqui Ah, sai, isso Não, você não vai sair daí não Ai Vai, morre Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ai, ai, ai Ai, acabou, é feito Morre 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 Vamos lá dar bola Vamos lá dar bola Ué, paga minha Ué Eu vou te jogar no meio Como é que tu faz pra... Ai, ai Eu tenho que continuar com o douraralho Solta Eu peguei Eu tenho 52 É bom Como é que tu faz pra... Me jogar tão alto assim Tudo bem Eu vou te jogar no meio Ai, cadê? Eu vou matar bola, meu filho Liga e morre Ai, caramba Ai Não sei Eu tenho que jogar no meio Eu tenho que jogar no meio Eu tenho que jogar no meio Uma coisa boa Vai Agora te morre Ai, cara Caralho, tá com uma caça do ar! Não! Não! É conseguir sair! Vai! Só o loquinho mesmo! Ai! Caralho! Morre! Oxi! Eu ainda tô com o capacete! Eu tô com a arma aqui! Então não! Então eu dou uma chance pra tu botar o capacete e eu também! Eu também do teu! Eu tenho! Eu tropei de calça e boto, pelo menos! Não! Ninguém vai morrer! Eu vou deixar tu me matar! Eu vou deixar tu me matar! Tá? É... É! É! Que eu fico pra ti! Nos saírem! Não! Não! Não, não! Não! Eu já era! Não! Não! Eita! Eita!